Gente, olha só, eu perdi meu lugar pra um peixe Tem um peixe que não deixa ninguém, nenhum outro peixe chegar perto do Jefferson Olha lá, ele coloca todo pra correr e volta e fica do lado do Jefferson E o Jefferson alisando ele Olha só pra você ver Gente, olha só, pior do que cachorro Melhor amigo do homem é o peixe E ele volta pro Gando Jam, eu tô apaixonada com esse peixe Eu vou levar ele pra minha casa Gente do céu